Ainda tenho muito trabalho a ser feito. Isso não é uma retaliação, é um despertar. Viva ou morra, a escolha é sua. Jogos Mortais 10 Algo na cozinha Ele já oculta tranquilo, aqui é o Jonathan Scriven. Aqui, em um registro impressionante, uma mulher afirma que está presenciando fenômenos estranhos em casa, enquanto ela está sozinha, principalmente. E quando ela começa a escutar barulhos na cozinha, ela saca o celular e começa a filmar. E o que ela acaba registrando é algo totalmente arrepiante, observe. Ok, eu estou ouvindo o som. É ok, é ok. Sit down. Você está acreditando? Muitas vezes... Eu estou ouvindo o som. Eu estou ouvindo o som. Eu quero que você veja nada. Porque... Isso é realmente creepy. Eu estou sobre isso. Come on, John. Hurry, vamos lá. Can you stop, please? Sometimes things get thrown off the counter. Sometimes the water gets shut on. Sorry, turned on. It's really creepy. Where is it, Lucy? Who is it? I'm probably going to go live as soon as John gets home so that I'm not scared while I'm recording. It's really creepy. It's very creepy. É só a cap box. No vídeo você vê a mulher assustada filmando ali os fenômenos acontecendo na sua frente. Algumas gavetas acabam abrindo na frente dela, deixando com certeza o coração dela acelerado. Ela afirma que os fenômenos continuam ali e pede desesperadamente para que seu marido volte do trabalho, pois aquilo acontece sempre quando ela está sozinha, o que essa mulher deveria fazer nesse caso? No mínimo esse caso é intrigante. O copo Aqui um relato enviado pelo Wesley lá no meu instagram, ele diz que é vigilante, um abraço aí para ele e para todos os vigilantes que assistem aqui o canal e diz que acabou de acontecer algo muito estranho lá no trabalho dele, onde ele acabou até fazendo um vídeo bem esquisito. Então vamos ver o vídeo do Wesley. Tô falando, olha aí, olha aí. No vídeo você vê vários copos ali quando do nada um deles começa a mexer, realmente o que me deixou intrigado foi a distância que o copo percorreu e que o copo aqui não foi só um, dois copos ali mais ou menos mexeram naquele momento. Bizarro Eu devo assumir para vocês, isso já aconteceu aqui na minha frente, na minha mesa aqui do meu PC, ela é de vidro. Uma vez eu coloquei os copos, eles andaram parecidos dessa forma e até tentaram até me explicar cientificamente como esses copos mexeram. Mas que dá frio na espinha dá. Como falei, a distância que o corpo percorreu foi o que me deixou intrigado, seria isso um fantasma? Ou teria alguma explicação lógica para isso? Você tem alguma resposta? Posta, poste aqui nos comentários falando para o Wesley o que aconteceu ali. Te quero de volta Aqui um relato acompanhado de imagens perturbadoras, onde uma jovem diz a ex-namorada de seu parceiro era totalmente fanática por ele. Mesmo depois de acabar o relacionamento, ela ia várias e várias vezes tentar voltar com ele e reatar o relacionamento mesmo ele já estando com outra. Depois de várias tentativas, ela percebeu que não teria jeito. No fim acabou tirando a própria vida. Esse caso por si só já é bem bizarro, mas depois disso ela disse que acontecia muitas coisas estranhas lá na casa do namorado dela. Até que um dia ela chegou na porta e viu algo muito esquisito, umas manchas bem estranhas. E tudo isso logo depois dela escutar barulhos lá. Ela sacou o celular e tirou duas fotos da situação. Onde ela acredita que ali seria a ex-namorada do seu companheiro ainda tentando reatar o relacionamento. Observem com bastante atenção as imagens. Nas imagens você vê que parece realmente ser rostos ali. E pessoas até em agonia. Pizarro A pergunta que eu faço para vocês seria isso simplesmente uma pareidolia? Ou realmente ali seria a ex-namorado querendo o parceiro da jovem de volta? Bizarro O Vulto O Vulto O vídeo que está viralizando nas redes sociais, principalmente no Instagram, mostra que uma câmera de segurança acaba registrando algo no mínimo no mínimo esquisito. O vídeo mostra um cachorro observando um fenômeno bem intrigante. Observem. O Vulto 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 Presença do Mal Como eu sempre falo para vocês Quando o vídeo tem animais, ele já ganha uma veracidade muito grande E aqui um homem disse que passou por uma situação muito estranha com seus cachorros Onde ele começou a perceber que os cachorros estavam agindo de uma forma estranha Estavam quase que em uma posição de defesa Observando o lugar escuro do outro lado Quando ele olha para lá, ele avista algo muito esquisito Observe Não vai para lá, ele avista algo muito estranho A CIDADE NO BRASIL No vídeo você vê os cachorros latindo para a escuridão ali próximo daquela escadaria. Quando ele olha ele vê algo muito estranho. Ele tenta aproximar a imagem ali do celular dele que já não é tão bom para filmar à noite. E acaba vindo, parece ser um vulto lá atrás daquela escadaria. Você simplesmente poderia dizer que era uma pessoa ali atrás. Mas o quanto mais você olha, mais estranho aquilo fica. E se fosse simplesmente uma pessoa, os cachorros não estariam agindo daquela forma que eles estão agindo. Pizarro. O homem afirma no relato que o seu coração estava acelerado sabendo que aquilo não era algo natural. Estaria realmente aquele homem filmando um evento sobrenatural? Nesse caso é realmente perturbador. Muito obrigado a todos. Convido todos vocês a participarem de nossas lives terça e sábado às 7 horas da noite. Para analisarmos a fundo todos esses casos ao vivo. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL